Seja. 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 Cada Olimpíquo tem um super-star, e há qualquer chance que este atlete possa ser o face de Londres 2012. Starta a corrida agora. A velocidade foi boa, mas o âmbito de saída foi tão alto. No final, ele não conseguiu a extensão. Bem, está linda um pouco aqui, este atlete, mas é tudo sobre focura-se no resultado. E aí, sprinting towards the line. Foul. É sempre difícil de ver o momento, mas não conseguiu isso nessa ocasião, e isso vai ser outro ful. Aqui está o scoreboard, e isso reflete a tristeza do último atleta. Ful. A personal best for this atlete, so well-deserved. Aqui está a confirmação, e Great Britain é 6º. Next, o atlete de Great Britain. 4º attempt, dois mais restos. Ful. Ful. That's a foul. Great Britain are in 6º place at the end of that round. Next up, the chapter representing Great Britain. 5º attempt now. And look at that celebration. 4, 3, 2, 3, 2, 1. Well, quite rightly, this atlete is in the form of their life. Well, that's the end of the round, and Great Britain in pole position and miles ahead of the pack. Ful. Well, that throw just didn't work out, and that'll be a foul. This athlete's happy with that performance. Qualification for the final was the aim, and that's exactly what they've delivered. Here's the replay. Well, let's take a final check then at the scoreboard. Well, let's take a check on the scoreboard then, and great news for Great Britain. They've moved on with the first-place finish. Point 7, 7 feet, 3rd, Australia, the distance of 8.